E a gente vai voltar a falar sobre as manifestações. E como que você vê esse momento, Hélio? Com quase 50 anos já de formado, como que você vê esse momento? É um movimento único, no meu entendimento, já que estamos indignados com essa situação em que um país consegue tornar elegível um ladrão condenado. Então eu vejo que esse momento é decisivo e nós não vamos abandonar esse ambiente enquanto tivermos a solução. Se não for pacífica, aí a gente vê outras coisas. O que você sente nesse momento? Você tem a sensação de ter sido traído? Você tem sensação de impunidade? Como que você se sente agora? A gente está se sentindo muito decepcionado com as autoridades que conduzem, por exemplo, do Supremo, TSE, que não foram transparentes em momento algum. Não deixaram fiscalizar, não quiseram voto impresso, não deixaram até mesmo a forma de liberação do Lula lá no começo. E ele ter muitos processos, muitas condenações, ele não podia ser candidato. E aí a gente chegou até aqui agora com essa indecisão e nós não estamos tendo confiança que ele realmente tenha ganho. Então o processo todo não foi bom, nem desde a descondenação dele até agora. O processo é muito obscuro. Então nós queremos transparência e daí nós estamos muito preocupados com a nossa liberdade, a liberdade dos nossos filhos e netos. Nós queremos um Brasil melhor. Nós não queremos essa corrupção que sempre existiu nos governos passados. e a gente quer a liberdade de todo mundo. A gente espera um Brasil melhor. Valdecir, a gente olha, é um Brasil que vinha fazendo uma limpeza. Agora a gente não tem mais certeza de nada. O que isso aí pode significar para os próximos anos? Olha, para nós que produzimos e somos do trabalho, da produção, que gera emprego, renda e movimenta esse país, o momento é preocupante, muito preocupante. Porque o que esse pessoal está falando, os próximos passos, é contra, logicamente, quem produz, quem tem alguma coisa, quem tem discernimento e faz o país crescer. Mas esse movimento hoje aqui, ele é o resultado de uma série de ações e atos que não têm precedentes, começando lá com a não aprovação pelo Congresso da condenação em segunda instância. Depois a não votação do voto impresso das urnas. Entendeu? Aí, logicamente, favoreceu a liberação do condenado. Uma manobra jurídica, que não tem precedentes, até os juristas, os advogados se apavoraram, liberam uma pessoa que está condenada e que tantos males fez ao país. E aí, o que aconteceu? Aliado à mídia, a mídia, essa mídia que deixou de receber verbas pontudas ao longo do tempo, batendo no governo atual 24 horas por dia, praticamente esses quatro anos, é muito difícil, é muito difícil suportar esse tipo de situação. Então, esse pessoal pregaram até agora tudo o que não é certo, tudo o que é errado. E nós vimos nessa eleição o seguinte, uma eleição, é tipo um jogo de futebol, onde o VAR interferiu, muito, marcando um pênalti, dois, expulsando vários jogadores, que foram influenciadores, jornalistas, botando para fora de campo, para eles não se manifestarem. E o VAR foi o senhor da razão. Então, nós tivemos muita influência de pessoas que deviam proteger a Constituição, e eles simplesmente rasgaram a Constituição. Eu fico com vergonha de ver os estudantes de direito, das faculdades de direito. Esses juristas que estudaram 20, 30, 40 anos na faculdade, tiveram mestrado, doutorado, e sabem que a carta magna é a Constituição, e a gente deve respeitar. Eu sinto pena desse pessoal. O que esse pessoal está pensando? O que uma OAB nacional diz em uma situação dessa? O que que tu vai dizer? Entende? Você vai aprovar eternamente o mal feito, a ilegalidade? Não, jamais. A coisa tem que ser o correto. Então, o motivo é de preocupante, porque a gente vê que no momento nós não temos mais segurança jurídica, tá? A lei, quem está fazendo são as cabeças das pessoas, 11 juízes, ou menos do que isso, que não tiveram unicamente um voto da população, foram indicados politicamente, né? E estão decidindo o destino do nosso país, das nossas famílias, das nossas atividades e o destino do país. Então, é lamentável e tudo isso vem desaguar nessa inconformidade que é o dia de hoje. E o que que você acha do Fundo de Infra? A ideia do Ronaldo Caiado de fazer um fundo aí para tirar do produtor rural? Olha, eu gostaria de ter uma empresa dessa forma que quando eu tivesse prejuízo eu ia inventar uma taxação, uma ajuda dos produtores ou do Estado por me ajudar a pagar minhas contas. Eu gostaria demais. Entende? Eu gostaria demais. Então, o Caiado simplesmente ele tem que descer do palanque de político e ele tem que ter gestão. Ele tem que ter gestão. Entende? Gestão é a pessoa em primeiro lugar. Quando a situação está ruim é reduzir despesa. Tu tem que identificar onde a máquina está inchada, o que que precisa mudar e reduzir despesa. Porque é muito fácil você pedir recurso em prol de qualquer coisa. Ele podia estar pedindo para a saúde, para isso, para aquilo. Ah, o ICMS foi reduzido, nós perdemos receita. só que o valor das coisas, o valor das coisas de adubo, de combustível, de energia, elas dobraram. Então, a receita não há diminuição da receita. Então, isso é uma retórica terrível, né? Que gente que quer prejudicar a população e novamente tirar de quem produz. o ICMS foi Obrigado.